Olá galera, sou o Lauro Xamã, sou o mais novo integrante do time Session, modalidade de estrada. Eu sou o primeiro medalhista paralímpico, ganhei duas medalhas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, uma medalha de prata e uma medalha de bronze. Eu estou muito feliz de entrar para o time, valeu galera! Legenda por Sônia Ruberti